Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Eu sou Wagner Costa, esse lugar onde eu estou é Alhandra, faz parte do Conselho de Vila Franca de Xira. Aqui ao meu lado direito está o Rio Tejo, bem aqui tem uns barquinhos aí parados, tem uma areazinha aqui boa para dar aquela corrida, passear aqui. Aqui, bastante espaço, bem grande. E eu vou dar uma voltinha com vocês por aqui. Ali em cima está a igreja, tem a igreja de São João Batista de Alhandra, lá em cima, igreja grande. Está bonita, também tem a capela mortuária do lado ali. E eu vou dar uma voltinha com vocês aqui, rápida. Bem aqui à minha esquerda tem um restaurante. Vamos por aqui. Esse lado aqui, depois eu entro ali à direita. Criança brincando. Aqui bem ao meu lado tem escola de náutica, academia. Está aí a Alhandra, sessão náutica. Uma área já tradicional. Aqui está cerca de 36 quilômetros, lá de Marquês Pombal, 40 minutos de carro. Isso sem andar pela autoestrada, sem pagar portagem. Eu tenho feito isso para economizar um dinheirinho. Toda vez que eu saio, eu economizo uma graninha. Andando aqui. Aí tem um parquinho de criança, tem criança brincando ali. Aqui eu estou numa praça, uma pracinha. Aqui, Praça Soeiro Pereira Gomes. De 1909 a 1949. Tem um coreto aqui no meio. Vou mostrar para vocês aqui. Essa pracinha tem ali o centro também, mais à frente. Bacaninha. Tem uns banquinhos aí, jardim bacana. Tá aí o coreto. Bem legal, né? Tá aí aqui do lado o parquinho para criança, o escorrega. Coreto de Alhandra. Pode você dar uma pausa aí para ler. Aí também, ó. Tá? Que faz parte de Vila Franca de Chira, como eu disse. E vamos andando mais um pouquinho por aqui. Esse aqui iluminado é bacaninha. Deve ser bacana. Tá aqui também. Joaquim Soeiro Pereira Gomes. Aqui está um pouco distante para andar. Mas eu vou falar um pouquinho aqui desse local. Achei tranquilo. Achei bom. Muita casinha. É um lugar mais histórico. Vocês vão vendo aí. As casas são um pouco antigas. Tem algumas abandonadas. Algumas precisam de fazer instauração. Mas é bastante casinha. Vou andando mais um pouco. Eu queria chegar até o centro. Não é muito distante daqui. Aqui perto tem uma fábrica de cimento. Cimento de Portugal. Quem vem do norte para cá de carro passa por essa fábrica de cimento. Devem saber onde eu estou falando. É uma fábrica grande. E ela atravessa a autoestrada. Ela tem tipo duas pontes. Acho que são duas pontes rolantes ou algo do tipo. E ela atravessa a autoestrada. Como vocês podem ver. Está vendo? Como que é aqui. É uma cidade tipo do interior. Arrendamento já não é tão fácil de fazer por aqui. Acredito que não tenha muito. Ainda mais com nesses últimos anos muita gente veio para cá. Muito brasileiro também. Especialmente depois da pandemia. Gente que ficou dois anos para vir veio agora. Eu estou vendo ali. Vou virar aqui à direita. Me parece ser uma praça ali na frente. Vamos andar aqui. É isso mesmo. Cheguei aqui no centro dentro da cidade. Vamos ver aqui. Tem aqui uma árvore de Natal. Estamos no final do ano. Já passou o Natal, mas tem ainda aqui as os enfeites, o presépico, tudo direitinho. Aqui uma homenagem a José Tomás de Souza Martins. De 1843 a 1897. centrozinho daqui sendo a cidade de Alhando. Parece que tem um pelourinho ali. Pelourinho, quem não sabe, era utilizado para fazer as punições, os bandidos da época. Era feito em praça pública para ficar de exemplo, para não ser repetido o que ele fez. Era isso. Era isso que era utilizado pelourinho. Aqui um centrozinho. Cabelereiro, pastelaria, supermercado. Para lá tem mais coisas também. Loja de roupas, de limpeza, boutique. Tem tudo, tem tudo aqui. Pizzaria bem aqui do lado também. E está aí, pessoal. Esse é mais um local para vocês. Tem multibanco bem aqui do lado. Meio da rua. Meio da rua, entre aspas, mas quase sem proteção. Tranquilão, a cidade tranquila. Tem churrascaria. Tudo direitinho. Mercado ali na frente também. Eu, se não me engano, vim por aqui, por essa rua. Não, vim pela outra rua ali agora que eu estou perdido, mas já me encontrei. Vim por essa rua aqui. Vim por essa rua aqui. Vou andar mais um pouquinho aqui com vocês. O mercado. está ali a fábrica. Vou tentar mostrar para vocês uma parte da fábrica de cimento. E mais um multibanco aqui do lado. aqui. Um bequinho aqui. Uma ruazinha, calçadinha. não sei se vai dar para ver a fábrica ali. Não, me enganei. Ali é a linha do do trem. Do trem. Tem a linha do trem ali. Tem uma passarela. Quem quiser atravessar para o outro lado da linha do trem, passa pela passarela. Proteção, né? Segurança. Se eu não passar pela fábrica, eu vou ver se eu coloco uma foto aí. uma foto aí da fábrica para vocês verem, terem uma ideia. Está tendo obra aqui do lado. O vídeo já está ficando um pouquinho longo. Já vou terminar o vídeo, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui mesmo. Está ali. Estação ferroviária. Tem estação de de trem aqui, né? Comboio alto. Comboio passando aí. É mais uma boa opção, né? Tem comboio aqui perto. Ali na frente está a estação de comboio. Aí a fábrica está lá. Lá está a fábrica, lá longe. Vou tentar dar um zoom aqui. Ó. Lá na frente é a fábrica de cimento aqui, Portugal. e do outro lado lá tem posto de gasolina. Tem a... Lá em cima ali, ó. É a autoestrada. Certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É mais uma opção para vocês conhecerem aí. Se quiserem morar por aqui, podem procurar, se encontrarem, né? Boa sorte. Tá? Esse canal aqui é para vocês conhecerem mesmo os locais aqui de Portugal. e também os pontos turísticos daqui de Portugal. Conhecerem tudo. Tem muita coisa aí. Vocês podem pesquisar nas minhas playlists de bairros, de jardins, de praças. Praças eu não tenho, não. Tem de jardins. Tem de praias também. Tem muitos vídeos. Se vocês quiserem, pode dar uma olhada aí. Tá? Tudo separadinho aí direitinho. Tem alguns vídeos também da Holanda. Tem vídeo da Holanda também. Não muita coisa. Tá? Porque o canal é exclusivamente de Portugal. Mas se você quiser ver, botar a curiosidade um pouquinho, pode dar uma olhadinha aí onde eu trabalhei, onde eu morei. Ali na Holanda. Tá bem? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.